Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entrega minha vida é o dono do Senhor. E ao Cordeiro que reina entre nós. Mas eu dou minha vida como oferta para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entrega minha vida é o dono do Senhor. E ao Cordeiro que reina entre nós. Eu dou minha vida como oferta para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Eu dou minha vida como oferta para que o Cordeiro receba o seu sofrimento. Eu dou minha vida como oferta para que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia, 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 Aleluia.